Olá a todos, sejam bem-vindos para a primeira aula da disciplina de Sistemas Operacionais do curso de Iremia Catrônica da Universidade Federal de Santa Catarina, campus de Uemílio. Meu nome é Giovanni Grassoli, sou professor da UFSC e estou como professor da disciplina nesse semestre e, portanto, vou ministrar as aulas ao longo do semestre. Como vocês podem ver aí na tela, as aulas são baseadas no livro do Andrew Tannenbaum, terceira edição, existe uma nova edição, a quarta edição. Ambas as edições podem ser usadas para acompanhar as aulas online. Essa primeira aula, então, ela é a aula introdutória, o capítulo 1 do livro. Embora eu utilize os slides do próprio livro, eles têm algumas modificações pontuais, mas os slides estão disponíveis no nosso sistema online no Moodle. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo teórico, ela poderá ser perguntada na nossa aula síncrona, conforme o nosso horário, e também pode ser perguntada através do meu contato, do meu e-mail institucional. Então, vamos iniciar a aula. O conteúdo que a gente vai ver nesse primeiro capítulo, basicamente, são quatro partes. Começando com uma conceituação básica sobre o que é um sistema operacional. Partindo para a história dos sistemas operacionais. Então, desde lá do início da arquitetura de computador, a gente vai ver que a história do sistema operacional, ela é bem atrelada à arquitetura de computador, dos processadores. Então, a gente vai ver como foi essa evolução, brevemente. Vamos fazer uma revisão de hardware, de arquitetura de computadores. e apresentar os principais conceitos do sistema operacional. Lembrando só que esses conceitos, eles serão analisados, serão estudados mais a fundo nos próximos capítulos. Então, aqui é só uma introdução nesses primeiros conceitos, ou nos principais conceitos. Bom, primeiro de tudo, o que é um sistema operacional? Bom, basicamente, é uma camada de software que é introduzida para ter um melhor gerenciamento e, principalmente, prover uma interface mais simples, mais limpa, do hardware para os programadores das aplicações e para as aplicações que rodam em cima do sistema operacional. Por que isso? Basicamente, porque o computador moderno, hoje em dia, ele é muito, muito complexo, não é, pessoal? A gente tem vários processadores, então, quando a gente compra um computador, a gente vê lá um multicore, um processador multicore, com múltiplos núcleos, não é? A gente tem várias camadas de memória, então, tem a memória RAM, tem SSD, tem disco, então, são várias camadas de memória. Temos uma ou mais placas de rede, Wi-Fi, Ethernet, placas aceleradoras de vídeo, áudio e etc. Então, é um sistema bem complexo. Se a gente não tivesse o sistema operacional, todo o programador iria lidar com o hardware e teria que entender todos os detalhes do hardware. Então, o sistema operacional, ele é colocado entre essa camada de aplicação e o hardware para melhorar a vida do programador. Deixar a vida do programador mais fácil, tá? Aqui tem uma representação gráfica de onde o sistema operacional está localizado dentro do sistema computacional. Então, aqui na camada mais baixa, vocês devem estar vendo o cursor do mouse aí, a camada mais baixa tem o hardware. Em cima, toda a parte de software. A parte de software, basicamente, ela pode estar dividida em duas partes. O sistema operacional, propriamente dito, que executa no que a gente chama de modo kernel. E em cima do sistema operacional, as aplicações. Então, web browser, leitores de e-mail, leitos de música e qualquer outra aplicação. Roda aqui em modo usuário, usando uma interface de programa do usuário, tá? Então, o sistema operacional, ele proveu uma interface simples e fácil de se usar, em comparação com a interface do hardware que está aqui embaixo. Então, é aí que entra o sistema operacional. Bom, nós que somos usuários de sistemas operacionais, a gente pode usar vários deles, né? Windows, Linux, Mac, somos mais tradicionais para a desktop, né? Geralmente, a gente usa aí ou o terminal, chamado de shell. Então, a gente digita como as no terminal. E a gente usa uma interface gráfica do usuário, uma chamada guia. Tanto esse terminal como a interface, elas não são parte de um sistema operacional. Elas usam o sistema operacional, tá? Então, voltando aqui para a figura, a interface gráfica e o terminal, eles estão aqui na camada de modo de usuário. Por outro lado, os dispositivos de driver, né? Os drivers de dispositivo, desculpa. Eles são parte do sistema operacional. Eles estão aqui dentro. Dentro do sistema operacional. Por exemplo, toda vez que a gente instala aí um driver de uma placa de vídeo, tá? Esse driver é parte do sistema operacional. Falando um pouquinho mais sobre os modos de operação que eu comentei ali na figura anterior, que seriam dois modos de operação, modo kernel e modo usuário. O que são esses modos? Basicamente, esses modos, eles estão atrelados ao processador, tá? Então, o processador, ele tem alguns modos de operação. A grosso modo aqui, a gente está falando de dois, que seria o modo kernel e o modo usuário. Quando o processador está em modo kernel, ou modo protegido, ele tem, o software que está executando nesse modo, ele tem acesso às instruções, a todas as instruções do hardware. Quando ele executa no modo usuário, ele tem acesso às instruções limitadas. Então, um exemplo aqui para tornar as coisas mais claras. A instrução que desabilita interrupções no processador, claramente não pode estar disponível para o usuário. Imagine lá, o programa, qualquer programa do usuário desabilitando interrupções, então, basicamente, para, pararia todo o computador. Então, com isso, o sistema operacional, toda vez que ele executa, ele executa em modo kernel, e assim ele tem acesso a essa completa lista de instruções do processador. O terminal e a interface gráfica são os níveis mais baixos da camada do software do usuário, e ambos executam em modo usuário. Em cima do processador, obviamente, então, a gente tem o sistema operacional. Aqui, pessoal, vale um comentário com relação ao tipo do sistema operacional. Então, aqui eu estou falando de um sistema operacional de propósito geral, um sistema operacional de desktop, onde a gente encontra esse modo kernel. Alguns sistemas embarcados e alguns sistemas de tempo real podem ter um sistema operacional que não possui modo kernel. Então, vale esse comentário para deixar claro o que a gente está se referindo aqui. Bom, o sistema operacional, ele pode ser visto de duas formas diferentes, tá? Ele pode ser visto do topo para baixo, ou seja, do todo para as partes, top-down, ou de baixo para cima, das partes para o todo, tá? Na visão de cima para baixo, basicamente, a função do sistema operacional é prover aos programadores de aplicação um conjunto abstrato e limpo de recursos, ao contrário dos recursos de hardware. Então, isso que a gente foi comentado anteriormente, é ter essa interface mais simples de ser usada do que o hardware. E do ponto de vista de baixo para cima, a função é, basicamente, gerenciar os recursos do hardware. Então, vamos ver com mais detalhes essas duas funções. Começando com essa visão de cima para baixo. Então, aqui fica claro que, no hardware, a gente tem uma interface dos dispositivos de hardware, que é, aqui no livro ele diz feia, mas é uma interface de difícil compreensão, né? Não é fácil lidar com o hardware. Em cima disso, a gente tem um sistema operacional, e o sistema operacional transforma essa interface feia e de difícil compreensão em uma interface bonita e de fácil compreensão. E aí, os programas aplicativos usam essa interface. Na verdade, o que a gente está falando aqui é de abstração. Então, acho que a palavra que resume esse papel do sistema operacional é abstração, abstrair a interface de difícil compreensão do hardware para uma interface que é de fácil compreensão e de fácil utilização. Essa parte de abstração, o sistema operacional usa alguns conceitos para abstrair isso, como o conceito de processo. O conceito de processo está atrelado à CPU, ao processador. Então, um programa em execução é um processo. Existem ainda outros conceitos, como arquivos. Toda vez que a gente abre um arquivo, salva um arquivo, esse arquivo é uma abstração do sistema operacional para usar o armazenamento. No caso aqui, o disco, né? O disco ou o SSD, que a gente está falando. Já com relação à memória, todo o programa em execução está na memória principal, na memória RAM. E o sistema operacional usa uma abstração chamada de espaço de endereçamento para fazer o gerenciamento dessa memória. Então, a gente vai estudar, ao longo da disciplina, essas abstrações que o sistema operacional cria em maiores etapas. Como funciona o processo, como funciona o arquivo, o que é um espaço de endereçamento em mais etapas. Essa forma de abstração, basicamente, ela tem significados diferentes para diferentes pessoas. Os tipos das pessoas. Por exemplo, a gente tem aí, num nível mais baixo, um engenheiro que faz o projeto do hardware. Então, para esse engenheiro, uma abstração de hardware não faz muito sentido. Mas, para o projetista do sistema operacional, do kernel, do sistema operacional, faz sentido conhecer essa abstração do hardware e não ter maiores detalhes sobre como o hardware, propriamente, funciona. Então, você não precisa entender, por exemplo, como um HD funciona internamente para poder utilizar. Você precisa entender como a interface funciona. Já para o programador da aplicação, basicamente, o programador da aplicação, ele é um usuário do sistema operacional. Ele precisa entender as interfaces do sistema operacional. E, por fim, os usuários, são aqueles que usam os aplicativos, as aplicações, eles não precisam ter conhecimento nenhum sobre toda essa pilha de software e hardware que está por trás da execução das aplicações. O sistema operacional como gerenciador de recursos basicamente tem algumas funções específicas aqui que a gente vai tratar ao longo da disciplina. A grande vantagem, a grande funcionalidade do sistema operacional é permitir que múltiplos programas executem ao mesmo tempo. Para isso acontecer, ele precisa gerenciar a memória, criar mecanismos de proteção de memória para que um programa não acesse a memória de outro, gerenciar os dispositivos de entrada e saída, qualquer outro recurso que o computador tem. Para isso, o sistema operacional vai usar algumas técnicas de compartilhamento de recursos, essas técnicas são usadas para multiplexar o recurso, ou seja, permitir que vários programas usem o mesmo recurso, seja em tempo ou espaço. Então, por exemplo, processador a gente está usando por tempo. Um programa usa o processador em determinado tempo, outro programa usa um outro em determinado tempo e assim por diante. Então, ele está multiplexando o processador em tempo, já a memória é multiplexada em espaço. O programa inicia a sua execução, é colocado na memória, acaba de ser executado, re-retirado e o outro programa ocupa a mesma memória. Então, está sendo multiplexada em espaço. Bom, todos os sistemas operacionais modernos, hoje em dia, eles executam múltiplos programas, de múltiplos usuários, ao mesmo tempo. Vamos imaginar um caso hipotético aqui, onde os diferentes programas quisessem imprimir um documento, cada um imprimir um documento diferente, ao mesmo tempo. poderia imprimir uma linha de cada documento, desses programas diferentes, de usuários diferentes, bagunçando toda a impressão. Então, aí é um exemplo claro do papel do sistema operacional como gerenciador de recursos. A parte de multiplexação dos recursos tem dois pontos fundamentais aí. É multiplexar os recursos de forma eficiente e garantir justiça. Então, justiça em termos de uso do recurso. Se um processo, se um programa quer usar um recurso e outro programa também quer usar esse mesmo recurso, como a gente vai decidir qual deles tem acesso ao recurso. Então, tem justiça. O sistema operacional deve ser justo. Deve atender todos os programas. Então, a gente vai ver como o sistema operacional é projetado para ser eficiente no uso dos recursos e também para garantir justiça. Em resumo, o sistema operacional é um software, é uma camada de software, mas é um software complexo. Se a gente pegar aí Linux, Windows, esses sistemas operacionais desktop, tem várias, dezenas de milhões de líneas de código. Então, é um software bem complexo. Por ser um software complexo e também crucial para um sistema computacional, os desenvolvedores de sistemas operacionais têm a tendência de não modificar muito. Então, se escreve o código, esse código tem a tendência de permanecer por vários anos dentro do sistema operacional. O sistema operacional é um software que executa em modo kernel, ele gerencia o hardware e prover uma interface amigável para o programador das aplicações. Então, esse é o resumo do conceito, da pergunta do que é um sistema operacional. partindo agora para o segundo ponto da aula que é a história dos sistemas operacionais. Basicamente, aqui o livro separa a história dos sistemas operacionais em quatro gerações. Os sistemas operacionais de válvula, o sistema de válvula, os sistemas de lote ou batch e transistores, circuitos integrados e multiprogramação e computadores pessoais. Eu adicionaria uma quinta categoria que seria dos sistemas embarcados que a gente encontra hoje em dia. Mas a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Começando com a primeira geração, então, as válvulas, os sistemas em válvulas são os primeiros computadores que surgiram muito derivados da Segunda Guerra Mundial, em 1942, 43, foram os primeiros computadores com essas tecnologias de válvula. Eles eram muito, muito grandes. Vocês já devem ter visto figuras de computadores dessa época. O computador IMIAC acho que é o mais famoso, desenvolvido na Universidade de Pensilvânia. Eles eram muito, muito grandes e muito, muito devagar. Esses sistemas eram caracterizados por um único engenheiro que projetava, construía, operava e mantia o computador. Então, não tinha essa figura de separação das partes. Era um único engenheiro, ou um conjunto de engenheiros que faziam tudo. A programação era feita por válvulas ou cabos que ligavam os circuitos. Era plug and play, né? Tinha ali as válvulas que eu colocava a válvula e aí programava o computador. E era usado principalmente para cálculos numéricos. com o avanço e a criação dos transistores, começou a ter uma revolução e uma mudança na geração dos computadores, da arquitetura dos computadores. Lá, em meados da década de 50, foi criado, então, os chamados mainframes. Eles eram computadores também muito grandes, ocupavam várias salas e eles eram gerenciados por operadores profissionais. Mas aqui a gente já começa a ver uma separação do operador com o programador. A programação era feita com cartões perfuráveis e o operador pegava os cartões do programador e colocava isso no computador. Então, tinha essa figura humana do operador que ficava operando o computador. Ele pegava os cartões, por exemplo, pegava ali o cartão do programador e via que aquele cartão ele necessitava de um compilador. Então, ele ia na sala e pegava lá os cartões do compilador. Então, tinha aí um certo delay entre o programador escrever o código dele, passar lá os cartões e várias horas ou dias depois ele conseguia ter acesso ao resultado. Devido a isso, se criou o sistema em lote. O sistema em lote veio para otimizar um pouco essa figura do operador. nessa figura aqui tem uma exemplificação de como era feita. Então, basicamente, aqui na figura A e B o programador escrevia lá o código dele nos cartões, o programa no cartão, colocava aqui na leitura do cartão, o computador aqui da IBM 1401 lia esses cartões e gravava o programa na fita. Numa fita. Aí, então, o operador pegava essa fita, colocava no computador 7094, que era um computador projetado para ser bom, ter um bom desempenho em computação, ao contrário aqui do 1401, que ele era menor e tinha bom desempenho na escrita da fita e leitura do cartão. E aí, a ideia aqui do 7094 é executar um lock de programas. Por isso que é batch, vem do lock, um lock de programas. Depois, o 7094 aqui, ele tinha a fita de saída onde era colocado o resultado do programa, o operador vinha, pegava essa fita, colocava no 1401 para imprimir. E aí, o resultado do programa impresso era devolvido lá para o programador, o programador aqui na figura A. Então, ele pegava o resultado de volta. Aqui tem um exemplo estrutural de um lock de programa do FMS. FMS é de Fortran Monitoring System. Então, geralmente, esses programas eram escritos ou em Fortran ou em ACM. O sistema operacional nesse caso era justamente para o FMS ou o IBC da IBM. aqui tem um exemplo aqui de um job ou de uma tarefa ou de um programa escrito no FMS. Então, ele tinha vários cartões. Então, o primeiro cartão aqui que identificava quem é a pessoa que está editando, o horário, o time stamp, alguma coisa assim. depois aqui um cartão dizendo para carregar o compilador Fortran, o programa propriamente dito. Então, era compilar. Depois, um cartão dizendo para carregar o sistema operacional, carregar o programa que foi compilado e executar os dados do programa e aí o final. Uma estrutura e um exemplo de uma estrutura típica. bom, a gente viu aí que esses sistemas o 1401 e o 7094 eles eram, tinha essa figura do operador e eram específicos. O 1401 ele foi projetado para ter um melhor desempenho de entrada e saída e o 7094 para ter um melhor desempenho de processamento. a IBM vendo isso se deu conta que poderia ter um único conjunto de computadores e processadores que poderiam ter a mesma pilha de software. Então, o mesmo software executado num processador específico para leitura escrita poderia ser executado num processador para desempenho de processamento. Foi aí que a IBM criou o System 360 que era toda uma família de computadores e a gente está falando aqui da terceira geração já de sistemas operacionais. dessa família de computadores a IBM criou o sistema operacional OS 360 esse sistema operacional ele era escrito por muitas pessoas em Ascender então ele tinha muitos bugs tinha muitos erros o Fred Brooks que era um dos desenvolvedores da época desse sistema operacional ele faz uma analogia com um dinossauro preso num pântano então tão difícil que era manter esse sistema operacional embora ele tinha diversas falhas esse sistema operacional introduziu várias técnicas chaves que são usadas até hoje a primeira delas é a multiprogramação até então os programas eles eram executados de forma serial toda vez que tinha uma entrada e saída sei lá espera para a leitura do cartão então o programa ele era parado nada mais executava até o cartão ser lido então a CPU o processador ficava idle ficava em espera e não executava mais nada o OS 360 introduziu esse conceito de multiprogramação ou seja toda vez que um programa esperava por uma entrada e saída outro programa poderia assumir a CPU isso é usado até hoje outra técnica introduzida pelo OS 360 que é chamada de Spooning então a ideia aqui é toda vez que uma tarefa um job um problema é marcado o sistema operacional ele carregava um novo job do disco numa partição de memória aqui tem uma figura que trata dessa organização então a gente tinha aqui o sistema operacional na memória o S 360 e partições para cada um dos programas digamos aqui que o job 1 acabasse então o outro job poderia ser carregado aqui e ser executado se o job 2 estivesse sendo executado e parasse o sistema operacional poderia trocar do job 1 como o job 3 então é um exemplo aqui de multiprogramação com Spooning com 3 programas bom quais são os problemas da terceira geração os sistemas operacionais dessa terceira geração eles eram muito usados para computação científica para cálculos grande processamento de dados mas os programadores eles reclamavam bom primeiro porque esses os programadores não tinham acesso ao computador para eles aos mainframes então era muito muito demorado para depurar o programa eles escreviam no programa o mainframe executava um lote de programas quando acabasse o lote o programador tinha acesso ao resultado então eles queriam ter uma forma de mais interatividade foi criado então o conceito de timesharing que é uma pequena variação do termo de multiprogramação então a ideia aqui é melhorar ou prover uma interação mais rápida e ao mesmo tempo permitir esses grandes cálculos da computação científica dentro desse contexto o sistema que ganhou mais notoriedade foi o Multics a ideia é muito parecida com os servidores atuais ou seja tinha lá uma máquina os usuários se conectavam nessa máquina e a máquina ela compartilhava o tempo desse usuário um pouquinho de tempo para cada um esse sistema Multics ele não teve grande aceitação comercial mas ele criou várias ideias que são usadas até hoje então do Multics foi derivada uma versão de único usuário single user chamada Unix do Unix vieram outros sistemas como o System 5 o FreeBSD o Minix e o Linux principalmente o Linux é um dos mais usados hoje em dia e também do Unix veio o chamado POSIX que nada mais é do que um padrão desenvolvido pela I3E que define uma interface do sistema operacional portável então todos os sistemas compatíveis com o POSIX vão implementar a mesma interface a interface para quem? basicamente é uma interface para chamadas de sistema logo mais a gente vai ver o que é uma chamada de sistema então FreeBSD Minix Linux e outros sistemas operacionais implementam POSIX ou seja todos eles tem a mesma interface a quarta geração dos sistemas operacionais ela veio com o desenvolvimento dos computadores pessoais então são computadores que tem lá no início da década de 80 um desempenho muito parecido com os computadores da terceira geração porém os computadores da terceira geração os mainframes eram caríssimos apenas grandes organizações de universidades tinham esses mainframes na época e aqui com o advento dos computadores pessoais os preços caíram muito e aí com isso as pessoas conseguiam ter esses computadores nas suas casas um dos primeiros sistemas operacionais criados para os computadores pessoais foi o CPN ele era um sistema operacional baseado em disquete ele foi primeiramente projetado para o processador da Intel 8080 um dos primeiros processadores da Intel de 8 bits e ele foi escrito pelo Gary Kindle ele era um funcionário da Intel a Intel pediu para ele escrever o sistema operacional ele escreveu a Intel deu a ele o direito de propriedade desse sistema e ele fundou uma empresa para comercializar o CPN em 1980 a IBM criou o PC IBM PC e precisava de um sistema operacional para ser executado nesse PC a IBM então procurou Bill Gates que produzia o BASIC para ver se ele tinha um sistema operacional ele então indicou o CPM o Kindle ele se recusou a se encontrar com a IBM então a IBM retornou para o Bill Gates perguntando se ele tinha algum outro sistema operacional para indicar o Bill Gates conhecia o DOS o DOS ele era desenvolvido por uma outra empresa em Seattle na qual o Tim Patterson era o dono e ele ofereceu na época 75 mil DOS para comprar a empresa ele comprou a empresa do Tim Patterson e vendeu para a IBM o DOS com o pacote do BASIC e depois contratou o Patterson para trabalhar na Microsoft ele fundou a Microsoft vendeu o DOS com o BASIC e aí a gente sabe depois toda a história do Windows Windows 95 que veio depois do DOS usava o DOS ainda depois do Windows 98 e etc logo após o DOS e todo o desenvolvimento a gente sabe que teve toda essa evolução da da interface gráfica a interface gráfica primeiro foi criada pela Apple através do sistema livre a Microsoft então criou o MS-DOS depois o Windows 95 e assim por diante bom em resumo o livro traz para nós quatro gerações de sistemas operacionais que foram desenvolvidas conforme as necessidades de hardware e do usuário os principais conceitos são ser multi-usuário permite multiprogramação e compartilhamento de tempo eu colocaria uma nova geração que são justamente os sistemas operacionais para sistemas embarcados e de tempo real hoje 98 99% dos processadores fabricados são vendidos para sistemas para sistemas embarcados então é um mercado gigantesco e esses sistemas embarcados eles têm obviamente demandas diferentes de um desktop tem menos memória tem menos recursos menos capacidade computacional alguns desses sistemas embarcados têm restrições de tempo precisam executar as tarefas dentro de um tempo então tem restrições temporais que demandam também um software que seja ciente dessas restrições então eu colocaria uma nova geração aí de sistemas operacionais embarcados em tempo real muito comum hoje em dia de encontrar isso bom revisão da arquitetura de computadores como o sistema operacional ele faz esse meio de campo entre o hardware e os programas aplicativos obviamente para ser um bom desenvolvedor de um sistema operacional a gente tem que conhecer o hardware então nessa figura aí ela traz alguns componentes de um computador de uso pessoal no desktop como aqui a gente tem a CPU que é um processador dentro do processador a gente tem a NMU que é a unidade de gerenciamento de memória a gente tem um barramento onde algumas coisas são conectadas nesse barramento memória controlador de vídeo controlador do teclado do USB e assim por diante aqui é uma visão simplista tá pessoal computadores tem mais de um barramento e geralmente os dispositivos são conectados de barramentos diferentes mas é grosso modo então vamos levar a consideração que tem um único barramento aqui e aí cada controlador faz a gerência de um dispositivo tá começando com o processador alguns detalhes mais específicos tá o processador a gente sabe que é o responsável por executar as instruções basicamente ele tem um ciclo de três atividades principais ou seja ele busca uma instrução na memória ele decodifica essa instrução e executa a instrução claro que os processadores modernos essas três fases são de composto em várias menores mas a grosso modo então vamos ficar aqui com essas três fases busca decodifica e executa o CPU processador ela tem diversos registradores pra armazenamento temporário das variáveis e resultados basicamente vai fazer o load dos dados através da memória vai colocar esses dados nos registradores vai fazer a computação necessária nesses registradores e o resultado vai ser escrito de volta pra memória o processador ele tem alguns registradores especiais três deles são descritos aqui o primeiro é o computador de programa que basicamente aponta pra próxima instrução a ser buscada próxima instrução a ser executada o stack pointer que aponta pra pilha atual e uma palavra aqui um registrador de status então dentro desse registrador tem todos basicamente alguns bits aí que dizem o modo de operação do processador a prioridade questões de status do processador são colocadas dentro desse registrador a CPU ela pode ter pipeline pra ganho de desempenho ou seja dentro desse ciclo da CPU de buscar de codificar e executar existem unidades específicas que fazem essas operações então com isso eu posso ter nesse exemplo aqui de três unidades eu posso ter três instruções sendo executadas num determinado momento eu posso ter uma primeira instrução sendo executada aqui dentro da unidade de execução uma segunda instrução sendo decodificada e uma terceira instrução sendo buscada então eu consigo fazer um pipeline da execução das instruções os processadores mais modernos entretanto eles usam o que a gente chama de CPU super escalar um pipeline super escalar ou seja tem mais de uma unidade então tem mais de uma unidade de busca tem mais de uma unidade de codificação tem mais de uma unidade de execução o pipeline da CPU ele acelera muito a execução porém tem alguns problemas causam dores de cabeça para quem projeta compilador principalmente e quando a gente tem aí uma arquitetura super escalar é muito comum que a gente tenha instruções sendo executadas fora de ordem então uma inscrição mais adiante já terminou enquanto atual está em execução os processadores atuais eles são o que a gente chama de multi-core aqui tem um exemplo da figura de um processador multi-core com quatro cores com uma memória cache nível 2 de dois compartilhados em três cores aqui tem uma eu imagino que seja uma memória cache nível 1 que é privada para cada core tem sua memória cache nível 1 privada compartilhe uma memória cache nível 2 aqui na figura B tem uma arquitetura um pouco diferente onde os cores eles têm ambas memórias cache nível 1 e nível 2 privadas só para dar um exemplo para vocês os processadores mais atuais eles têm mais de dois níveis já tem um terceiro nível ou seja tem um primeiro nível de cache privada tem um segundo nível de cache que é compartilhada por alguns cores e um terceiro nível de cache que é compartilhada por todos os cores a gente tem também nos processadores atuais uma hierarquia de memória conforme está nessa figura então no topo dessa hierarquia a gente tem os registradores depois a gente tem os níveis de cache memória principal depois aqui a gente tem hoje em dia o SSD depois o HD e fitas magnéticas o que é importante ressaltar aqui nessa figura é que o topo dessa hierarquia de memória dos registradores no caso eles são os mais rápidos não tem nada de memória mais rápida do que o registrador mas eles são os que tem a menor capacidade e também são os mais caros então aí nos processadores é comum ter algo em torno de 32 registradores ou talvez menos dependendo do processador mas menos de um cache memória cache a gente já tem processadores com algumas dezenas de megabytes a memória principal 16 gigas 32 gigas já é bem comum a gente tem SSDs de mais de terabytes bom fit e disco nem se fala esses dados aqui estão um pouco desatualizados no livro ele precisa atualizar esses dados mas já serve de parâmetro de parâmetro porque também quer passar então a memória é onde o computador ele busca e armazena os dados idealmente ela deveria ser barata com grande capacidade de armazenamento então idealmente voltando aqui para a figura se fosse possível a gente gostaria de ter vários gigabytes de registradores é a memória mais rápida mas tanto em termos de custo em termos de área do processador isso é enviável por isso que foi criada essa memória essa iraquia de memória as memórias cache então elas são bem mais rápidas do que acessar a memória principal essas memórias cache elas são divididas em linhas toda vez que um dado ele é acessado esse dado primeiro é verificado se ele está dentro da cache isso é feito automaticamente pelo processador se o dado está na cache a gente fala que tem um cache hit se o dado não está na cache existe um cache miss toda vez que tem um cache miss é feita a procura no nível mais baixo da memória cache ou vai para a memória principal cache elas são usadas principalmente para melhorar o desempenho algumas perguntas quando se trabalha com cache quando que a gente coloca o novo item na memória cache qual linha da cache colocar o novo item que está sendo trazido da memória RAM qual item que a gente remove ou seja qual linha da cache é removida para o novo item onde colocar aquela linha que foi retirada da cache todas essas perguntas essas questões elas são tratadas pelo próprio processador pelo hardware então o projetista da memória cache ele decide isso mas essas decisões tem um impacto grande no desempenho tanto do sistema operacional quanto da aplicação com relação aos dispositivos de entrada e saída aqui tem um exemplo de como é feita a comunicação entre o processador e o dispositivo basicamente a gente sabe que toda a comunicação entre processador e dispositivo de entrada e saída é realizada através de interrupções então aqui nesse exemplo a gente tem aqui a CPU emitindo uma requisição do controlador de disco seja essa requisição de leitura ou escrita controlador de disco ele programa o disco propriamente dito recebe os dados do disco se for uma leitura ou escreve se for uma escrita quando acabar ele vai emitir uma interrupção essa interrupção ela é primeiramente tratada pelo controlador de interrupção geralmente esse controlador de interrupção ele está dentro da CPU aqui nessa figura de exemplo ele está fora e aí o controlador de interrupção interrompe a CPU dizendo que o dispositivo nesse caso o disco terminou de fazer o que ele foi programado para ser feito nessa figura B aqui estão os passos de o que acontece quando tem uma interrupção do ponto de vista da CPU então aqui a gente está executando a instrução atual aconteceu a interrupção então olha que houve aqui um jump um pulo aqui da instrução atual para o tratador da interrupção notem também que há duas cores aqui a cor branca e aqui essa cor cinza da figura aqui então no cinza quer dizer que é o espaço do sistema operacional ou seja modo kernel então a gente está executando uma instrução no modo usuário houve interrupção o sistema operacional foi chamado modo kernel ele tratou a interrupção e depois retornou para a próxima instrução lá do programa a gente vai estudar em maiores detalhes lá no capítulo de entrada e saída como acontece esse tratamento tem vários passos intermediários aqui a gente vai estudar em maiores detalhes como isso funciona os dispositivos de entrada e saída eles eles têm duas partes uma é o dispositivo propriamente dito mas a outra é o controlador o controlador do dispositivo basicamente é quem tem a interface e essa interface ela é usada pelo sistema operacional o sistema operacional sempre vai se comunicar com o dispositivo através do seu controlador o driver de dispositivo por outro lado é a parte do sistema operacional que vai fazer essa comunicação é quem conhece o controlador do dispositivo é a parte do sistema operacional que vai dar os comandos e vai aceitar as respostas do controlador dentro do driver de dispositivo a gente tem algumas formas de tratar ou fazer essa comunicação a primeira delas é usando busy waiting a segunda interrupção e a terceira é usando DMA a gente vai estudar essas três lá no capítulo de entrada e saída brevemente aqui sobre a inicialização do computador aqui a gente está falando de inicialização de um desktop um computador pessoal toda vez que a gente liga o computador existe um software uma parte do software que é chamada de BIOS esse software ele está dentro da placa mãe e ele faz algumas coisas iniciais então ele vai checar a memória RAM ele vai checar a presença do teclado e outros dispositivos básicos ele vai determinar a ordem de inicialização a ordem de boot então alguns de vocês talvez já tenham feito isso selecionar e qual é o dispositivo que vai inicializar o computador se é pelo CD-ROM se é pelo disco se é pela rede etc a partir disso a BIOS então vai ler o primeiro setor desse dispositivo vai fazer a leitura disso para a memória esse setor ele tem um programa que checa quais partições do disco ou do SSD estão ativas e aí vai carregar um segundo bootloader para a memória e esse segundo bootloader vai realizar a leitura do sistema operacional dessa partição e vai a partir disso executar o sistema operacional esse boot secundário para dar um exemplo para vocês quem utiliza Linux seria o Grub então ligam o computador a BIOS é executada a BIOS carrega o Grub o Grub executa e a partir disso a gente consegue selecionar ou Windows ou Linux com relação aos tipos de sistemas operacionais o livro traz uma infinidade de tipos de sistemas operacionais diferentes que foram usados ao longo da história dos sistemas operacionais eu já gostaria de separar isso em menos categorias então por exemplo hoje mainframes servidores são sistemas multiprocessados computadores pessoais também são sistemas multiprocessados e todos eles executam os mesmos sistemas operacionais claro algumas variantes mas por exemplo o Linux ele é usado no sistema computador pessoal e esse computador pessoal é multiprocessado o Linux por exemplo Ubuntu ele tem uma versão de servidor que pode ser usada no servidor propriamente dito ou no mainframe então essas categorias todas acho que elas já podem ser mescladas numa só e essas categorias aqui de baixo sistemas embarcados sistemas de tempo real nós sensores bom eu já juntaria todas elas também numa outra categoria em sistemas embarcados e de tempo real também tem sistemas operacionais específicos dentro do nosso curso de engenharia mecatrônica a próxima disciplina do curso é sistemas de tempo real então nessa outra disciplina é onde a gente vai estudar com maiores detalhes essa parte aqui dos sistemas operacionais específicos essa disciplina atual de sistemas operacionais vai tratar mais dessa parte vai dar a base pra vocês da organização de sistemas operacionais pra desktops tá com relação aos conceitos dos sistemas operacionais então ao longo da disciplina são vários conceitos a gente vai ver brevemente alguns deles agora como processos espaços de endereçamento entrada saída proteção terminal shell mas a gente vê que esses conceitos ou a evolução dos sistemas operacionais é um pouco cíclico lá nos primeiros sistemas os primeiros processadores haviam pouca memória 4k de memória 8k de memória hoje a gente consegue comprar computadores bem baratos como o Raspberry Pi que já tem mais de giga então memória virtual que existia também lá na época hoje também existe houve uma evolução dos discos houve uma evolução do hardware que faz a proteção para o sistema de memória então os conceitos embora os conceitos e os sistemas operacionais embora evoluam muitos conceitos que podem não ser usados hoje eles podem voltar em algum momento no futuro então por isso que durante a disciplina a gente vai estudar coisas que podem parecer ultrapassadas mas ninguém sabe que no futuro não pode ser usado para alguma outra coisa se a gente pensar em sistemas embarcados alguns sistemas embarcados eles são tão simples que não existe hardware de proteção então não existe proteção de memória então os primeiros computadores lá também não tinham proteção de memória então para esses sistemas específicos esses conceitos que a gente vai estudar são bem aplicados bom processo processo talvez seja o principal conceito dentro de um sistema operacional então basicamente ele é um programa em execução o sistema operacional ele tem uma tabela de processos onde ele guarda as informações de todos os processos que estão em execução então informações como quais são os registradores os valores dos registradores daquele processo quais são os arquivos abertos alarmes e outras informações são colocados nessa tabela de processo o espaço de endereçamento do programa os dados do programa e a pilha do programa também estão dentro dessa tabela os processos eles podem criar uma árvore de processos como está aqui nessa figura então o processo A criou dois filhos B e C e o processo B tem três filhos derivados dentro então os processos criam subprocessos ou processos filhos criando uma hierarquia de processos espaço de endereçamento nada mais é do que a memória usada pelo processo sistemas operacionais modernos eles permitem que múltiplos processos usam a memória simultaneamente para isso o sistema operacional tem que configurar o processador para ter proteção de memória alguns processos vão precisar de memória ou mais memória do que a memória física disponível então para isso o sistema operacional vai ter que gerenciar o que a gente chama de memória virtual então a gente vai estudar no capítulo de gerenciamento de memória como o sistema operacional lida com essas questões como permitir múltiplos processos estarem na memória simultaneamente como fazer proteção de memória ou seja para um programa não acessar a memória de outro e como implementar a memória virtual para permitir que processos utilizem mais memória do que fisicamente disponível outro conceito que a gente vai ver em maiores detalhes é a chamada de sistemas basicamente a chamada de sistema é a interface do sistema operacional com os seus usuários usuários aqui seriam os programadores programadores de aplicação são eles que usam as chamadas de sistema as chamadas de sistema elas valem de sistema para sistema mas os conceitos eles são muito parecidos então como eu comentei antes o padrão POSIX é um padrão que define como são as chamadas de sistema esse padrão vai dizer quais são as funções e quais são os parâmetros das funções basicamente isso aqui tem um exemplo dos passos que são realizados durante uma chamada de sistema nesse caso aqui a chamada de sistema voltando aqui é a read então fazendo uma leitura num descritor de arquivo então imagine que vocês estão lendo num arquivo estão lendo desse descritor de arquivo que está aberto essa quantidade de bytes n bytes e vai ser colocado isso dentro de buffer então são realizados 11 passos para fazer essa chamada de sistema então começando aqui no passo 1 dessa figura aqui a gente está em espaço de usuário aqui nessa área cinza é o espaço do sistema operacional modo kernel então antes de fazer a chamada propriamente dita são empilhados os argumentos então faz o push de n bytes faz o push de buffer e push do fd e aí se chama a função read essa função read ela é implementada numa biblioteca por exemplo a biblioteca padrão da linguagem C essa biblioteca ela vai colocar o código da chamada de sistema num registrador específico e vai fazer um trap para o sistema operacional então vai fazer uma interrupção aqui para o sistema operacional dentro do sistema operacional existe uma função dispatch essa função dispatch vai acessar esse registrador aqui para verificar qual é o código da chamada de sistema esse código então ele é usado como índice numa tabela e aí é feita a chamada do tratador daquela chamada de sistema dentro do sistema operacional esse tratador é quem vai fazer propriamente dita vai realizar propriamente dita a função de leitura depois disso é feita o retorno do espaço do usuário nesse caso para a biblioteca e a biblioteca retorna então para o código do programa então são esses os passos realizados numa chamada de sistema quais chamadas de sistema a gente pode ter são vários então aqui tem uns exemplos de chamadas de sistema de processos então existe uma chamada de sistema que é fork essa chamada de sistema ela cria um processo idêntico ao pai uma outra chamada waitpid aqui é processid então identificador do processo então espera esse processo identificado pelo PID terminar exec ve então vai substituir a imagem do processo ou seja o código do processo por um outro código só lembrando aqui que essas chamadas de sistema elas são POSIX então elas seguem o POSIX o Windows por exemplo é um sistema personal que não segue o padrão POSIX então tem chamadas de sistemas diferentes aqui está um exemplo do uso da chamada fork então eu estou executando o processo pai o processo pai ele faz um fork o fork vai retornar um id então a partir desse momento a gente tem dois processos o pai e o filho executando o mesmo código se o id retornado por fork for maior que zero significa que é o processo pai se não se o id retornado é zero significa o processo filho ou seja o processo pai vai executar o if o processo filho vai executar o else if dentro do código do processo pai ele tem aqui o id impresso e espera nesse caso aqui espera o filho terminar quando o filho terminar ele vai imprimir é um exemplo bem simples o que aconteceria se fosse a execução de um outro programa aqui no código do filho a gente deveria usar essa chamada execv para executar um outro programa a partir dali substituir a imagem que nesse caso é igual ao pai do filho para uma imagem diferente aqui está um outro exemplo de uma chamada de sistema um código em c onde recebe argumentos echo hello zero e chama a chamada de sistema exec para executar o comando echo passando os argumentos esse outro código aqui ele é um código de um terminal simples então é um terminal que fica em um laço para sempre aqui existe uma função que vai simplesmente mostrar o símbolo do terminal geralmente é o símbolo do dólar na tela vai esperar por comandos digitados do usuário no terminal vai fazer o fork o fork aqui se for o pai vai esperar pelo filho terminar então o processo pai ele fica esperando o filho terminar aqui se for o filho vai fazer uma chamada exec ve com os comandos dos parâmetros então aqui é um exemplo de quando a gente digita algum comando no terminal por exemplo o ls tem dentro do diretório o terminal na verdade vai criar então um filho para executar o ls o ls é um programa esse filho vai executar e vai retornar e o pai vai ficar esperando vocês devem ter já usado o terminal também e notado quando a gente abre um programa com um e comercial no fim da linha o terminal ele não é preso a gente consegue continuar digitando coisas no terminal sem o e comercial no fim do comando o terminal fica preso então aqui tem um exemplo de como isso é implementado na prática se a gente não colocar o e comercial no fim do comando no terminal o pai vai ficar esperando o filho acabar então fica exatamente uma linha parecida com essa aqui questão de memória como a memória dos programas é estruturada então basicamente cada processo tem uma estrutura parecida com essa aqui do live ou seja a gente tem na memória o texto o código do nosso programa a gente tem uma área de dados então aqui são dados estáticos variáveis globais por exemplo a gente tem pilha então toda vez que a gente faz uma chamada de função os parâmetros dessa função são empilhados e aí tem aí um gap um espaço entre a pilha e os dados então toda vez que a gente tiver memória dinamicamente alocada os dados vão aumentar toda vez que a gente tiver pilha chamada de sistema a pilha vai aumentar se a gente tiver muitas chamadas de sistema e muita memória dinâmica pode ser que os dois se encontrem e aí tem copo de memória aqui tem alguns exemplos de chamadas de sistema para agenciamento de arquivos alguns outros exemplos e mais exemplos de chamadas de sistema essa parte aqui eu deixo para vocês lerem lá no livro com mais detalhes exemplos aqui comparativos da chamada de sistema do Windows o Win32 tá e em relação com o Unix então aqui nessa tabelinha a gente tem no lado esquerdo nessa coluna as chamadas de sistema do Winux e a mesma a mesma chamada equivalência no Win32 para criar um novo processo no Unix a gente usa fora para criar um novo processo no Win32 existe Create Process então são diferentes como eu havia falado antes bom com relação a estrutura interna dos sistemas operacionais existem algumas diferenças tá começando então aqui com o que é um sistema operacional monolítico tá um sistema operacional monolítico é um único programa tá que que é compilado se compila então o código o código do sistema operacional tem um único programa executável e esse código aí esse executável é o sistema operacional então é um programa principal que invoca os procedimentos dos serviços requisitados pelas pelas aplicações então não tem uma separação entre espaço de usuário ou espaço de kernel né modo modo kernel ou modo usuário tudo dentro do sistema operacional está dentro do mesmo espaço tá isso tem algumas vantagens principalmente em termos de desempenho mas por outro lado tem algumas desvantagens por exemplo se um driver de dispositivo tem algum erro como ele está dentro do próprio sistema operacional ele pode travar parar o sistema operacional inteiro o Linux ele é um exemplo de um sistema monolítico uma segunda estrutura de um sistema operacional nesse caso aqui é um exemplo do sistema operacional THE é baseado em camadas tem uma camada mais baixa alocação do processador e multiprogramação depois agenciamento de memória depois operador de processos agenciamento de entrada e saída programas de usuário e a última camada do operador a vantagem de ter uma estrutura dessas é que eu consigo dar permissões diferentes acesso diferente ao hardware conforme a camada tem um maior nível de segurança mas toda vez que tiver comunicação entre chamadas é muito mais lenta uma estrutura que é bastante utilizada em sistemas operacionais embarcados e também dentro do Minix o Minix é o sistema operacional criado pelo autor do livro Talimba é o que a gente chama de microcernel uma estrutura de microcernel ou seja aqui dentro do espaço no modo kernel existem poucos serviços serviços essenciais como gerenciamento de processos tratamento de interrupção e escalonamento e a questão de tratamento de tempo isso tudo está dentro desse microcernel então a ideia é que dentro do sistema operacional propriamente dito em modo kernel eu só vou ter serviços essenciais então é diminuir o que é executado em modo kernel para se caso aconteça algum erro isso não afeta as outras partes do sistema nessa estrutura de microcernel a gente nota que drivers não estão dentro do sistema operacional estão em modo usuário então drivers de disco rede impressora etc estão dentro do modo usuário embora sejam parte do sistema operacional não estão em modo kernel e para cada um desses drivers existem servidores então existe um servidor de sistema de arquivo um servidor de processos e etc que fazem uso dos drivers e os drivers por sua vez eles se comunicam com o microcernel os programas de usuário usam os servidores todos eles nesse caso aqui as bolinhas da figura são processos então digamos que deu um problema lá no driver da impressora o que o sistema operacional pode fazer nesse caso o microcernel é matar o processo e reiniciar outro então a gente tem aqui uma vantagem com relação a proteção a segurança do sistema operacional por outro lado a gente queria mais camadas e o desempenho é afetado a gente tem também sistemas operacionais que são baseados no modelo cliente-servidor nesse modelo de cliente-servidor a gente tem uma rede tem máquinas conectadas nessa rede computadores cada um dos computadores na rede tem um serviço na escala que são os servidores então por exemplo o computador 2 aqui tem um serviço de sistema da PIL o computador 3 tem o servidor de processos o computador 4 tem o servidor do terminal e aí tem clientes que fazem requisições através da rede para serem executados nesses computadores o modelo cliente-servidor temos aqui um estilo de organização usando máquinas virtuais que está bem na moda hoje em dia dentro das máquinas virtuais a gente tem dois tipos a grosso modo de hypervisors no tipo 1 a gente tem o hypervisor da máquina virtual sendo executado na camada mais baixa e dentro de cada um das partições a gente tem o que é chamado de guest então guest OS o sistema operacional visitante então a gente tem nesse exemplo aqui Windows e Linux em partições diferentes acessando os serviços através do hypervisor um modelo um pouquinho diferente é o da figura B então na figura B a gente tem um sistema operacional hospedeiro dentro dele a gente tem um hypervisor uma máquina virtual onde é executado alguns sistemas operacionais podem ser executados alguns sistemas operacionais e também são executados processos a diferença aqui é que no modelo A o hypervisor ele está digamos assim como responsável pela coordenação pelo gerenciamento do hardware no modelo B primeiro se executa um sistema operacional hospedeiro e a partir dele que se executa um hypervisor virtualbox por exemplo alguns de vocês já podem ter usado virtualbox é um exemplo desse hypervisor tipo 2 para finalizar a aula eu vou deixar lá no Moodle um exercício claro esse exercício não vale nota mas é um exercício um código bem simples para implementar um terminal é um terminal que vai suportar três comandos o comando pwd que vai basicamente dizer qual é o diretório atual dentro do terminal um comando cd que muda o diretório e o comando ler para ler um arquivo o código do pwd e do cd já está lá no Moodle disponível mas o código para o comando ler não está então a tarefa é implementar esse comando é um exercício bem simples só para trabalhar um pouco com vocês ali a parte de chamar de sistemas então com isso a gente finaliza essa primeira aula de produção se alguém tiver alguma dúvida pode procurar então a nossa aula síntrona ou entrar em contato comigo através do e-mail institucional agradeço a todos a atenção até aqui e até a próxima aula tchau